Muito bom dia, passando pra dar um oi pra vocês, gente. 9h38 da manhã, quando você acorda às 7, achando que seus filhos vão acordar às 8, e eles estão agora tomando leite. O que aconteceu com essas crianças do meu Brasil? Que dormiram até essa hora? E agora está cada um, porque vovô e vovó estão aqui em São Paulo, matando saudades desses pequenininhos. Aí tá, eu te adoro com o vovô tomando leitinho, e a Melinda com a vovó tomando leitinho. Pensa na alegria dos... Não sei quem tá mais feliz, são os avós. Mas o fato é que a programação da mãe pra amanhã, pra diversão das crianças... Gente, não rolou, né? Porque fazer o quê? Eu juro que eu não entendi eles acordarem às 9h30 da manhã hoje. Eles acordam assim, 8, 8h30, agora 9h30? Olha os milagres que a Vanderlei faz. Olha isso. Ó. Ela que faz minha sobrancelha, desde sempre. Pra quem elogia, aqui ó, tem uns pelinhos que ela deixou porque eu andei futucando. Ela teve que deixar, mas olha que belezinha, gente. Instagram segue com seus novos filtros. Agora é uma coisa meio... Meio brilhos. Adorei. E aqui, estamos passeando no parque. Um dia gostoso de passear no parque. Que delícia, hein? Tá um dia tão lindo nessa São Paulo, gente. Maravilhoso.